Você já sonhou em ser uma sereia? Agora você pode. E não importa a tua idade, porque sim, é coisa pra adulto. Deixa eu te apresentar a Imersão das Sereias, que é um evento que a gente realiza em São Paulo duas vezes por ano e tá chegando a nossa última edição de 2024. Então, é a tua chance de realizar esse sonho ainda esse ano. A única coisa que você precisa ter, saber, é nadar. E pra isso, a gente tem atividades pra diferentes níveis. Por exemplo, nós temos o workshop, um dia de guardião. Ele é um workshop que a gente realiza pra quem tem sonho de viver o dia mágico de sereia. Nesse workshop, a gente faz uma palestra falando um pouquinho sobre os equipamentos, sobre a história do sereismo. Depois, a gente faz um ensaio com uma fotógrafa profissional numa praia artificial, que ficam fotos lindas, como essas aqui. E depois disso, a gente vai pra água, faz um workshop aquático pra você aprender a usar a cauda e o monofim. Quando você tá mais aquecido e já aprendeu a usar, a gente vai pra um naufrágio. É isso mesmo, esse naufrágio. A gente faz vídeos subaquáticos nesse naufrágio. E não acabou por aí, gente. Depois do naufrágio, a gente ainda finaliza nesse lago maravilhoso. O local é todo equipado, as piscinas são aquecidas, o lago é aquecido. E é muito incrível, você vai sair de lá realizada. Você pode realizar as fotos com a cauda da guardiã que você quiser. É só escolher no formulário de inscrição. Vai mudar a sua vida.